Música Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês Pessoal vocês já sabem, antes de mais deixem já aí o vosso like Comentem muito, partilhem muito E pessoal, como vocês sabem, a minha última aquisição Foi este Ibiza 6L 1900, 130 cv Se vocês não viram o vídeo anterior, verem Porque a gente já levou o carro ADC Auto E o carro teve algumas surpresas Menos boas Mas coisas normais pessoal, não é nada demais Este carro, o intuito deste carro é Carregamos o carro Não sei se vai ter nitro Não sei se vai estar ao máximo Mas pelo menos ali 330 Então estamos em contacto aí com a VagSpeed Para podermos medir o carro Pessoal eu até vou, eu nunca vos mostrei o carro a puxar Mas, até posso puxar aqui uma segundinha E aí E aí E aí Andou bem, não é Para quem sempre está habituados Mais forte que este Mas, mano, é mais forte É verdade Estou 6K2 É um pouco mais forte Vp de 90 Não, olha Mano, então diz-me uma coisa Quantos cavalos é que tu achas que isto tem? Está com 170 170 Eu também Para o que eu já andei, etc Eu acho que tem para aí Pelo menos 160 ele tem Tipo, mínimo 160 eu acho que ele tem Não sei se vamos conseguir medir o carro Como eu vos disse Às vezes o carro entra em safe Mas a gente vai ali A VagSpeed E medimos o carro Pessoal, se vocês estiverem a ver este vídeo em direto Comecem já aí a comentar Quantos cavalos é que vocês acham Que este Ibiza tem? Pessoal, os cavalos concretos, ok? Quem conseguir acertar Eu vou enviar um brinde Para a vossa casa Eu vou entrar em contato com vocês Ou vocês mandam-me um print screen Do vosso comentário Enviam para mim para o Instagram E eu vou enviar um print para a vossa casa Estas interações eu gosto de fazer Que assim eu vejo o pessoal Que é assistido no canal E vê o conteúdo Eu ainda não tenho a certeza Onde é que irei de fazer o carro Não temos a certeza Mas a gente vai já comprando algum material Turbo Injetores Came Intercooler Essas coisas básicas Eu vou comprar logo, ok? O carro ainda tem aqui muita coisa para fazer A nível de pintura Este vidro Também não fecha completamente Mas é coisas que a gente vai fazendo E de resto O carro parece estar direitinho A nível de pintura é o que está pior O carro parece um dálmata Oito cores O interior nem está mal Não, o interior Não tens nem plásticos Não tens nada Não tens muito bacanas Eu quando estive a ver Uma Ibiza Ou um Honda para comprar Mano, eu fui ver alguns Que até o plástico do travão Não estava partido O pessoal Ou anda aí ao chal Chota ou não sei Tentarei a puxar A sacar travão de novo Não sei Prontos pessoal Vamos lá para a VagSpeed E já falamos de mais um bocado Até já Tentarei a puxar Tentarei a puxar Estamos a ir embora Desta vez contentes Porque o Fiat Puntina Fez menos cv que o original Surpreendidos Mas com este estamos contentes Fez 216 cv Pessoal A gente aqui Já tínhamos reparado no carro Mas ali no dentro Eu não sabia melhor O carro a encher Ele demora um pouco Eu para a cavalagem Que eu fiz E o binário Não acredito Que tenha Um turbo 17 VA Original Mas o antigo Donde já me tinha dito Que não sabia O que é que tinha montado Mas tinha Um 17 Turbo original Para o T7 VA original Mas tinha MFS Pessoal Eu não sei se com o MFS Faz assim tanta diferença Eu fiz quase a mesma cavalagem Neste carro Que fiz no meu antigo Seat Leão PD150 Com o VB Com a MFS Eu tinha feito 230 E neste carro fiz 216 Agora uma coisa Que eu e o Sandro Estamos aqui um bocado A toa Pessoal A gente não sabe a pressão Que o carro faz Mas eu há uns dias Já passado uma semana De comprar o carro A gente viu que A gente viu não A gente descobriu Que Temos um manómetro Do turbo Dentro do carro Dentro do carro Dentro do porta-lufas Aqui perdido Simplesmente perdido E agora o Sandro Estava ali a ver ele E vamos entrar ali Na autoestrada E vamos puxar aqui Um bocado Para ver Que pressão É que isto está a fazer Pessoal Por isso fiquem por aí Que eu já vos digo A pressão Também que este carro Está a fazer E pronto Sandrinho Já estás aí Com uma não te ir na mão Não sei qual é Que é a lógica De que sair Não sei para que Mas o gajo Deve ter sempre Um copiloto Aqui Um copiloto Mas o gajo Tem que ir de baixo Vê lá Que consegue Isso faz Vou acelar aqui Uma segunda Faz dois Faz dois Amigo Faz dois Ele pica dois E depois deixas uma beca Depois deixas uma beca Um traço Espera aí Acelerei mais uma beca Mas é dois Ele até tem a cena Do coisa Ele tem aqui Uma luzinha Vermelha Quando tu fazes Estás a fazer Não sei Agora está um seis Dois 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 É Faz dois 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 De Dois 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 Se não é muita ou se não é, vai mandar-me aos Reinaldo Especial. E pronto, já sabemos aqui a pressão do turbo, ficámos contentes com os cavalos que tirámos, não pensei que íamos tirar tantos, sinceramente eu pensei que ia ir nos 160, 170 era o que eu ia pensar, mas está melhor do que eu pensei, isso é positivo, agora é começar a reunir aqui algum material, câmbio, injetores, nitro, ah nitro, não posso falar demais, e vamos fazer aqui um projeto engraçado, eu nunca tive nenhum PD, há uma primeira vez para tudo e vamos lá ver se eu gosto disto, e não tenho mais nada para dizer e por isso pessoal, fiquem bem. E aí